Tanta notícia esquisita, né? A gente não sabe mais nem o que acredita, cada um fala uma coisa, mas nem tudo está perdido. Ainda tem gente boa, ainda tem pessoas com tempo e disponibilidade, disposição pra fazer um agrado. E é sobre isso que a gente sempre fala nesse momento, que é plantão de notícias boas com a Pâmela Domingues, é um momento assim de fazer carinho no nosso coração. Pâmela faz ali uma triagem do que ela acha mais legal e compartilha conosco. Tudo bem, bonequinha? Tudo ótimo e com você, Rê? Melhor agora. Muito feliz de encerrar mais uma semana com o plantão das boas notícias que está no ar. Porque ainda tem coisa legal acontecendo no mundo, né, Pâmela? Tem sim, Rê, e tem muita coisa legal. Eu estava aqui coladinha aprendendo a fazer máscaras com você e com o Dargan e pensando aqui comigo, nossa, como faz falta o sorriso, né, porque a máscara tapa justamente o sorriso. Bem observado. E pensando nisso, vem a nossa primeira notícia, que ela veio diretamente dos Estados Unidos, de um profissional da saúde chamado Robertino, que ele trabalha com pacientes em situações graves no hospital. E aí ele percebeu isso, como que o sorriso acalma e a máscara deixava, né, não deixava o sorriso dele ajudar os pacientes. Aí olha só que ideia bacana que ele teve. Já que ele tem que ficar o tempo inteiro equipado, ele colocou uma foto dele, ó, colada à roupa, para que a gente conseguisse ver o rosto dele sem todo esse equipamento, né, chamado EPI. A moda logo pegou, outros profissionais da saúde gostaram e começaram também a colocar uma foto, né, de uma forma super... Segura a roupa em cima. E aí a rede social, que é fantástica como sempre, né, veio um ilustrador e fez homenagens para esses profissionais que tiveram essa excelente ideia e ilustrou eles. Então eu trouxe essa dica para que a gente consiga propagar essa informação. Quem sabe os nossos médicos aqui também não comecem, né, a aderir a essa moda e coloquem... Coloquem, coloquem um gesto tão simples que pode acalmar tantos pacientes num momento difícil. E como fica diferente, né, Pâmela, ver a pessoa toda paramentada e vê-la sorrindo? Eu até vi ontem os seus stories, Rick, que você falou, né, o próprio detector do celular não reconhece a gente. Ah, é horrível. Quando a gente está com a máscara, ele não reconhece a gente. Então, o sorriso faz falta na nossa rotina. E é legal procurar alternativas vivas para que todo mundo se sinta acolhido nesse momento também, além de protegido, é claro. Boa, Pâmela. Bom, Rê, a próxima notícia, que é muito bonita, você tem percebido como a rede social tem se movimentado, né, para ajudar quem precisa. Então, eu quero trazer uma história, que é uma história muito triste, mas que tem um final feliz em 40 minutos. É a história de um senhor chamado Roberto. Esse idoso tem 78 anos, ele não é casado e ele não tem filhos. Então, ele se tornou um idoso sem assistência. O pessoal, os vizinhos dele, reconheceram que ele precisava de ajuda. E aí, eles criaram uma vaquinha virtual. Em 40 minutos, Rê, essa vaquinha atingiu quatro vezes o valor que pedia. Então, eles pediam 22 mil reais para auxiliar esse senhor, que simplesmente, Rê, vivia sem energia elétrica, tomava banho gelado no tanque, vivia numa situação realmente precária. O objetivo era arrecadar 22 mil reais e eles conseguiram 114 mil reais em 40 minutos. A prova de que a união faz a força. Aí, eu pensei, bom, temos tanta gente do bem no Mulheres, né, vamos também nos unir e ajudar. Quem tiver um pouquinho sobrando, pode sim ajudar uma outra pessoa. Então, eu trouxe aqui para vocês a Ação da Cidadania, que é a ONG, que ajuda pessoas desde 1993. Quando você entrar no site, você vai ver, é tudo muito correto, muito organizado, eles prestam contas. Então, se você puder ajudar, ajude. Ajude tanto essa ONG, que se chama Ação da Cidadania, ou qualquer outro movimento que está rolando pelas redes sociais. Mas, juntos, a gente consegue ir muito mais longe, né? Concordo plenamente. O momento é esse, né? Agora, da gente se ajudar. Sem dúvida alguma. Ajudar como puder, né? Ajudar ligando para um idoso, ajudar fazendo compras para ele, ajudar doando dinheiro, cesta básica, como puder. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Tem toda razão. Temos de história de amor agora, porque faz bem ao nosso coração também. Rê, quero contar para você... Ah, na verdade, não. Me antecipei aqui. Primeiro, é o primeiro aniversário em época de quarentena, que eu achei bem formidável. Gente, olha essa foto, Rê. Já coloca a foto de cara, porque foi uma ideia tão sensacional que essa mãe teve para comemorar o aniversário de um aninho da filha dela. Essa mãe mora também nos Estados Unidos. Ela era justamente quarentena, então equipou o berço com faixas, com balões, para brincar, né? Trazer um pouquinho de alegria para esse momento tão tenso. E aí, quando essa criança crescer, ela vai se lembrar que o primeiro ano dela de vida foi em meio a uma pandemia. E muito bom humor, né? Muito bom humor. Precisamos, né? Uma dose diária de bom humor cai muito bem. Agora vamos para essa história de amor que eu achei formidável. A Ana e o Fabrício, há mais de um... ...estavam programando o casamento deles. Eles iam se casar agora, no dia 7 de abril, na Tailândia. O casamento foi cancelado em cima da hora. Imagina só que tristeza, né? Aí, eles não queriam que a data fosse passada em branco. Então, nove amigas da noiva organizaram uma surpresa redigna, assim, de cinema. Elas bolaram um dia inteiro de comemorações para esse casal. Então, o dia começou com esse casal recebendo várias caixas com instruções que iam desde dicas de como ela deveria se maquiar, até mesmo como que o noivo deveria se vestir. Veio um vestido para a noiva utilizar numa cerimônia que foi realizada pela internet. É isso mesmo. Então, eles se casaram, tiveram uma bênção e a presença de vários convidados, tudo virtual. Então, 50 pessoas acompanharam o casamento e o celebrante realizou a cerimônia deste belo casal na sala da casa deles. Na data. Tudo com muita delicadeza e muito carinho. Na data, na data que eles iriam casar na Tailândia, eles casaram na sala da casa deles, mas vestidos com buquê, com bolo, com tudo. E eles prometem que depois que tudo isso passar, vai ter festa. Duas, na verdade. Uma em Salvador e outra em São Paulo, porque é a cidade deles, né? Cada um mora num lugar diferente. Então, haverá, sim, uma celebração especial depois que tudo isso acabar. Eu achei lindo. Eu também. História de amor. Legal, né? História de amor sempre é legal, né? Sempre. Sempre é muito gostoso. A próxima notícia, Rê, ela vem da Holanda. Por lá, o Jerome, que é um apresentador e repórter, ele fez na casa dele uma brincadeira muito divertida. Ele fez um vídeo, olha esse vídeo, que é um pouso de avião. Ele ia sair de férias também agora, teve que cancelar as férias e aí ele criou um vídeo que tem dado o que falar nas redes sociais. Dá uma olhadinha. Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? usando a máquina de lavar dele e escolheu logo um assento na primeira classe, pra que ele tivesse, se tivesse, sim, a viagem de férias mesmo durante a quarentena. Na imaginação, a gente viaja pra onde quiser, né, Pamela? Pra onde a gente quiser, exatamente. Mas na vida real, a gente fica em casa, hein? Vamos começar um feriadinho agora, mas em casa. Todo mundo juntos, conectados, se divertindo, cada um no seu lar. Você vai passar na sua casa. E, Rê, Feliz Páscoa pra você. Obrigada, meu amor. Eu vou. Eu vou almoçar na minha mãe. Eu e minha mãe, nós somos vizinhas, né? Então, eu vou almoçar com ela, mas só com ela, nesse final de semana, e é isso. É isso que farei. Então, bom feriado, boa Páscoa pra você, meu amor. Pra nós todos e pra você também, que está nos assistindo, uma ótima Páscoa pra você. Obrigada, meu amor. Até segunda. Até segunda. Um beijo, Rê. Boa Páscoa. Obrigada.